E eu tô com o CD aqui na mão, ficou lindo demais, e eu tô lendo aqui, eu li essa canção, Não Vou Negar a Cristo, mesmo com lágrimas, vou prosseguir. Qual que é a proposta desse CD? Como é que fala desse novo trabalho pra gente? Cara, deixa eu falar primeiro assim, da alegria de estar aqui contigo, porque eu lembro que no primeiro programa, eu tava aqui contigo. Você tocou. Foi, tava aqui, a gente montou aquela banda aqui do Nunca é Tarde, que aí o Vinicinho tá aí com a galera toda. Isso. E assim, era tudo um projeto, era bem embrionário, e de repente hoje a gente vê que esse programa tá tocando a vida da galera, sabe? Os jovens têm ligado, o pessoal, a gente vê aqui na TV o resultado de tudo isso. Então, pô, tô feliz demais de estar aqui contigo. Você é parte disso, a banda é parte disso, e eu tô feliz de receber vocês, e de já estar tocado, já ser tocado aqui agora, nesse momento, pela canção. Eu gostei demais do que eu vi, do que eu li, e eu curti demais essa música, e ela saltou os meus olhos isso aqui, Não Vou Negar a Jesus. Eu vejo, assim, algumas letras que a gente fala, meu Deus, o que é que tem aqui pra mim? O que é que tem aqui pra me abençoar, pra me transformar? E essa é uma mensagem que, se me toca, eu acho que toca quem ouve. E eu falei assim, essa música me abençoou. Como é que foi compor esse CD? Essa música, especificamente, é minha e do Clênio. Clênio, lá do Rio de Janeiro, é um grande parceiro meu de composição. E assim, a gente faz muita coisa junto, muita coisa mesmo. Essa música, inclusive, pra você ver que legal, ela foi gravada também por uma cantora chamada Perla. E a Perla tem, assim, ela é muito voltada pro funk. Então, é uma canção que, realmente, ela leva uma mensagem pros jovens. Não vou negar tua cruz, não vou negar Jesus, porque hoje em dia é difícil você viver num mundo em que as coisas são tão acessíveis, o pecado é tão fácil, tudo é tão rápido, que é difícil você viver não negando a Jesus, não negando o amor que você sente por Ele. Eu acho que, às vezes, negar a Jesus não tem tanto a ver com fazer coisa errada, mas, às vezes, não fazer a coisa certa. Também. Às vezes, a gente passa um dia sem lembrar do Senhor, sem orar, sem ler uma Bíblia, às vezes, a gente desprezar alguém. E isso, essa mensagem cantada e da forma como o Fluir tá tocando aqui, toca demais com essa pegada, com essa batida que eu... Você gosta do rock. Porque eu gosto do rock e roll, eu não fico falando, porque muita gente tá me ouvindo. Ah, o Lucinho não gosta de ser atanejo, tem nada disso, cara. Você gosta também de ser atanejo? Eu gosto de ser atanejo, eu gosto de tudo que tem o nome de Jesus. Eu já te vi cantando DC Talk, cara, décadas atrás, você, magrinho, assim, feito um varapau. E lá na Getsemane, começando o trabalho ali de mocidade, eu tava lá, do lado do Tio Salomão. Foi isso, exatamente. Cara, muito tempo atrás, e você botou um clipe, assim, do DC Talk e foi cantando ali, junto com o clipe. Eu falei, esse cara é muito doido, o que é isso que ele tá fazendo? Sabe que você me inspirou, né? Que isso? Esses projetos de tecnologia que a gente faz, essa parada toda, a gente foi, de certa forma, inspirado pela... Pela sua visão, assim, essa parada revolucionária. Que louco, eu fico muito feliz de saber disso. Fluir não tá na estrada ontem, não chegou ontem, não. Há quanto tempo já tem o Ministério Fluir? Tem pouco mais de 10 anos. 10 anos? O Fluir era um ministério muito local. A gente começou ali na Batista da Floresta, aqui em Belo Horizonte, igreja que eu e minha família nasci lá naquela igreja, né? Meu pai foi pastor lá durante muitos anos, meu sogro também. Então, a ideia de a gente começar o Fluir foi pra poder servir a igreja local. Continuamos até hoje servindo a igreja local, que hoje somos de Lagoinha. Mas a visão de evangelismo, a visão ministerial, ela foi crescendo com o passar dos anos. Então, mais ou menos, há uns 4, 5 anos atrás, a gente começou realmente a largar essas tendas e viajar, levando essa mensagem pra vários lugares onde a gente é convidado e a gente leva essa mensagem pras pessoas. Cara, eu me faço muito de laboratório. Eu me imagino um adolescente, um jovem ouvindo esse som aqui. Eu, eu, eu tô dentro. Eu curti, eu gostei. E eu tô aqui com 4 jovens que não negam e que tão, tão não negando, que estão pondo a sua vida nessas letras, nessas canções. E eu fico assim, muito emocionado mesmo, porque quando você adora a Deus, a mensagem cantada, parece que... Se eu dissesse assim, ô Felipe, apenas um minuto na presença de Deus, vale mais que uma vida inteira. Isso é uma coisa, quando você coloca musicalidade, parece que algo entra igual uma flecha dentro do coração e aquilo fica tatuado dentro de nós. E é esse o objetivo do fluir. É a criação de Deus, a música, né? Aquela perfeição matemática, porque a música é matemática. São 7 notas que elas se multiplicam em outros adventos, enfim. Você pode usar aquilo ali de várias formas dentro do compasso. E é matemática pura, e aí o nosso ouvido, que a gente foi criado nesse mistura eba todo que Deus fez, a gente acha isso bonito e aí a emoção entra. Mas quando ela vem com a palavra, o que faz a diferença na música que o povo de Deus canta é que ela não é só matemática, só música. Ela vem com alguma coisa daí de dentro desse livro. Exato. Então quando ela vem, essa coisa que emociona com a palavra, aí ela rebenta, cara. Aí ela flui. Aí ela flui. Ela flui. Flui e entra, assim, mudando, tocando. Tem alguma canção aqui que você diz, assim, tem uma história interessante por trás dela? Essa música Apenas Um Minuto, a gente tem... Aqui a gente até fez mais ou menos como que a gente vai estar executando ela. Uma participação muito especial do André, com a gente cantando ela em vídeo. Eu vi ali. É, aqui ficou um pouco diferente porque a tela é menor, mas enfim, o André aparece cantando com a gente em vídeo. Eu vi a Nívia também participar. A Nívia também participa. O Lucas Penido. O Lucas tem uma música no CD que é dele, uma canção, mas enfim, é muita gente. Mas essa música tem uma história muito bacana que ela talvez tenha sido uma música composta mais rapidamente, que eu já escrevi mais rápido. Então no congresso que a gente estava, eu não parei, sentei. O compositor geralmente, em alguns casos, ele para, senta, pensa, estuda as notas, toca aquilo e tal. Essa música não. Então, no momento de adoração espontânea, ela surgiu inteira e é a música nossa que mais se espalhou. Sem a gente fazer força, sem você colocar a música em rádio, nada. Ela naturalmente foi a música que mais se espalhou. Então eu costumo dizer que não é uma composição minha. O Espírito Santo é que tinha que estar registrado ali com o CPF e com tudo, recebendo direito autoral do ECAD. Porque ela não é minha não, ela é do Espírito Santo mesmo. É o que acontece com muitos sermões, às vezes, que a gente prega, às vezes até uma camiseta. É ele que dá e, enganosamente, alguém acha que o crédito é nosso, mas é dele mesmo, não é verdade? É pela misericórdia. Fala para a gente qual é o contato, como é que faz para poder levar o Fluir, como é que faz para adquirir o CD. Conta para a gente aí, como é que tem acesso a vocês e ao material. Para tudo, Lucinho, o jeito mais fácil para quem está em casa acompanhar é www.ministeriofluir.com.br, que é o nosso site, que é a forma mais fácil de você ter ali todos os nossos canais de comunicação, telefone para contato para quem quiser convidar, e a gente aceita convite mesmo, a gente recebe convite com carinho. E é fácil, o pessoal fala assim, não, mas é tão difícil levar essas bandas na minha igreja. Não, é fácil, a gente vai porque a gente quer estar junto de vocês. Ali tem telefone, tem e-mail, tem tudo. Inclusive, contato para poder adquirir o CD que já está sendo distribuído para as livrarias do ramo Brasil afora. www.ministeriofluir.com.br